Música Oi amores, hoje é sábado, não falei bom dia pra vocês hoje porque são 5h20 agora Não falei bom dia pra vocês hoje porque eu acordei direito mesmo, eram 11h da manhã No sofá da sala, por incrível que pareça, acordei na maior preguiça E aí tinha que fazer uma coisa, tinha que fazer outra, tinha um monte de roupa pra passar Aí eu passei todas as roupas, deixa eu ver uma coisa aqui Dá a impressão que vocês estão um pouquinho tortas, não sei lá Deixa eu ver que impressão minha Bom, então, hoje eu estou assim, já tomei banho da tarde, já pra dormir, já porque eu não vou fazer mais nada hoje Lavei roupa, passei roupa, até mais roupa pra dobrar e guardar, só como vou fazer isso agora Fiz o básico do serviço da casa agora E a Lindérrima da Harmonia Equilíbrio, a Carminha, gente, ela entrou em contato comigo e ela falou pra mim que ela tava preocupada E não é que eu desapareci, é que eu não conversei com ela no WhatsApp, como ela não está tendo acesso ao YouTube Então ela não sabe se eu tô fazendo vídeo, se eu não tô Então, né, então é isso Aí eu conversei com ela hoje, tranquilizei ela, ela tá bem, graças a Deus, ela já tá sempre, já tá se recuperando E logo ela vai fazer cirurgia A Blanca, aonde você vai fazer? Animal Jam? Pode entrar Ela passa que nem um furacão aqui, gente, ela foi de louco Ela passa que nem um furacão aqui, só vê os cabelinhos dela voando aqui Então, gente, ontem a Yolanda falou pra mim que quando eu colocasse o corante no amaciante Era pra me mostrar pra vocês Só que, gente, quando ela falou isso, eu fiquei tão contente de achar o corante Que quando ela falou isso, eu já tinha misturado o corante no amaciante E, gente, ele ficou assim, ó Ficou lindo demais Olha, ele ficou assim, ó Tô usando pra caramba Tô apaixonada por esse corante, tá bom? Então, agora são 5h20 da tarde Daqui pra noite Pode até ser que eu converso com vocês Mas é, tipo, uma preguiça do caramba Porque eu não estou com vontade nenhuma de fazer serviço Porque, gente, sinceramente Dá uma hora, mais ou menos Até umas 3h da tarde Eu arrumei quarto Eu tomei banho Eu ajudei a Blanca a tomar banho Passei roupa Guardei roupa Quando começa a não ter camiseta mais pro Roberto usar Aí eu fico em desespero Eu falo, gente, eu tenho que passar roupa Logo Então foi isso Foi muito correr no VaptVupt E é isso, gente Eu ia sair hoje, né? Porque eu ia ver o... Eu ia ver um... É uma balança, né? Você quer saber E aí eu ia ver o preço de uma balança Só que amanheceu chovendo Amanheceu frio Aí eu não estava com muita coragem de sair de casa Daí eu dormi até as 11h Depois das 11h eu só trabalhei um pouquinho O almoço já estava pronto A Blanca não tinha que ir pra lugar nenhum O Roberto, depois do almoço, também veio pra cá E a cidade diz que estava vazia Não tinha movimento Porque as pessoas estão sem grana E a Blanca, né? Eu falei pra ela se ela queria ir Apesar que não ia dar certo também Vou contar pra vocês o que eu ia fazer com a Blanca Eu ia lá na casa da minha sobrinha Pra ver meu sobrinho Neto de novo Só que a Blanca Ela quer ir ver Só que depois ela quer ir pra rua E ela quer ir pra rua pra consumir Porque na idade dela consome Eu só quero ver João Paulo, tá? Desculpa aí Retiro o que eu disse, gente Ela falou que ela só quer ver João Paulo Ela não quer ir na rua Então segunda-feira à tarde Eu vou levar ela ver João Paulo Combinado? Ela nem responde Animal Jam Ah, respondeu Eu tava bebendo um suco aqui Ah, sim, senhora Então é isso, gente Se eu não voltar hoje Um beijo enorme E eu volto amanhã Tá bom? Então Beijo, beijo, beijo E até mais Tchau Bom dia Bom dia Hoje domingo São dez pras oito da manhã Eu levantei Já dei uma lavada na louça Aqui tinha muita louça Gente, eu Até estava querendo gravar Conversando com vocês Enquanto eu lavava a louça Mas como tá todo mundo Dormindo Eu preciso falar baixinho Ontem eu fui dormir Era onze e trinta e cinco Da noite Porque eu fiquei Fiquei Conversando com uma amiga minha Pelo WhatsApp E E aí Fiquei acordada Até bem tarde E fiquei assistindo o filme Com o Roberto também Que aliás Eu não terminei o filme Mas Tá valendo Porque a conversa Foi muito boa Gente, eu tô revendo Os filmes Do João Paulo Eu tenho Agora eu tenho Como matar a saudade dele É só eu ir lá Gravar ele E colocar no meu computador E eu tô muito feliz Eu acordei muito feliz Agradeci a Deus Por mais um dia de vida E É E é isso, gente Eu tô feliz Eu tô animada Vai ser mais um dia Maravilhoso O sol já tá brilhando Lá fora Apesar de tá friozinho Mas o sol já tá brilhando Lá fora E é isso Tenho muita fé Que hoje eu vou ter Um dia maravilhoso Não tô com sono Graças a Deus Tô tranquila É bem provável Que eu não vá dormir daqui Até a hora do almoço Então é isso Agora eu vou fazer Um cafezinho Pra mim E E vou ver algumas coisas No computador E depois eu vou esperar Os meus bebês acordarem E vamos ver O que eu vou fazer hoje Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Acho que eu vou pegar A minha agenda E vou mandar os meus beijos Já Porque depois fica tudo tumultuado E não dá tempo Já volto Pronto, voltei Fui lá pra conferir se a lista Tava certa Tava certa Um beijo enorme Um beijo Regina Júlio Vai ser espetacular Vai ser espetacular Um beijo Beijo, beijo, beijo Beijo Até mais tarde Oi meninas Oi meninas Voltei Pra encerrar o vídeo São 10 pra 7 agora Eu já tomei banho Já ajudei a Blanca a tomar banho Ela tá lá no No celular do papai jogando Hoje eu não vou fazer mais nada Eu já cozinhei feijão Já dei um tapa na cozinha Pra eu poder Ficar mais sossegada amanhã cedo Porque amanhã cedo é segunda-feira, né? Então, eu ia dormir à tarde Não tinha acabado dormindo nada E não teve muita ação É só conversa mesmo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês fiquem com Deus Na santa paz de Deus, né? Daquele jeito que eu fazia pra vocês, né? Fiquem com Deus Na santa paz de Deus Gente, tô dormindo Fiquem com Deus Na santa paz de Deus E até o próximo vídeo Gostei muito, 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 muito Da companhia de vocês Um beijo enorme pra vocês E até o próximo Tchau!